Geralmente, via de regra, são por esses motivos, né? Eu, particularmente, tenho optado por... Tenho algumas ações em que eu preferi, que possuem units, mas que eu preferi ir na PN ou na UEN, como é o projeto F+. O Daniel Rodolfo perguntou, estou com IOC, yield on cost, para quem não sabe, tá, pessoal? E beber seguridade muito além dos 6%. Vale a pena aumentar o meu preço médio e reduzir esse yield on cost para aumentar a quantidade de adições. Então, principalmente nesse início, tentem se atentar menos a preço médio e mais a preço. Deixa eu pegar essa daqui. Você também me complementa caso você ache necessário. Tiago, mostra-se... Não sei se assim se fala, desculpe. Quando se justifica a compra de units? Excelente pergunta. Percebo que, às vezes, o preço do pacote de units é maior do que os preços separados das ONs e PNs que as compõem. E, mesmo assim, as pessoas compram units. Algum racional? Sim, Tiago. Principalmente relacionado à liquidez do papel. Você tem algumas empresas em que a liquidez da ON, PN ou unit é indiferente, que você consegue operar normalmente, principalmente se você é um pequeno investidor, né? Um pequeno sócio. Agora, posições maiores ou estratégias um pouquinho mais arrojadas, como, por exemplo, você quer lançar opções, né? Você quer ter ali a disponibilidade de você alugar as suas ações. Geralmente, via de regra, são por esses motivos, né? Eu, particularmente, tenho optado por... Tenho algumas ações em que eu preferi... Que possuem units, mas que eu preferi ir na PN ou na ON, como é o caso do Santander, porque eu acho que tem boa liquidez, apesar de eu não costumo operar muitas opções nesse papel. Agora, a Taesa, por exemplo, eu fiz questão de ir pela ONZ, né? Pela ONIT, porque o aluguel é muito bom. Se bem que, ultimamente, eu nem tenho disponibilizado os meus papéis para aluguel, mas é sempre bom você ter essa opção, caso haja um aluguel aí fora da curva. E também faço a estratégia de dividendo sintético, que é lançamento de put, quando está um mercado muito extremo, mas caindo. Ou lançamento de call, que é o lançamento que é... Quando o mercado está num extremo, mas para cima, né? Como que é mais ou menos parecido com o que a gente está vendo agora. Então, a decisão de unit ou de classe de ações, primeiro, vai depender da liquidez. E segundo, vai depender muito também dos direitos individuais de cada uma dessas classes. Então, geralmente, qual é o diferencial de uma ação preferencial? Como o próprio nome sugere, você tem a preferência no recebimento de dividendos. E, geralmente, em alguns papéis, em algumas empresas, você tem, inclusive, uma diferenciação de valor. Então, eu vou dar de novo o exemplo aqui do Banco Santander. De novo, pessoal, não é recomendação, é apenas um exemplo. O Banco Santander, a PN, a Samb4, tem uma diferença, tem um pagamento de 10% a mais em relação à OEM, né? Então, a questão de fazer conta, realmente, se você não utiliza estratégia de opções, se você não faz questão de alugar as suas ações, e o preço, quer dizer, vamos supor, poxa, não consigo comprar unit, né? Porque eu compraria no fracionário, mas eu consigo comprar um lote padrão, né? Quer dizer, sem ações de uma ON ou de uma PN, investiga direitinho qual é o custo-benefício ali, quais são os direitos envolvidos entre ON e PN, e veja o que melhor te atende, né? Então, é basicamente isso aí, é ficar de olho nos direitos, né? Quer complementar, Fê? Mudo. Ops. Criançada gritando aqui no fundo, a gente tem que escolher, né? Mas, enfim, eu concordo com você, acho que foi retocado a resposta, e 100% de acordo com o que você falou. Eu vou pegar uma perguntinha aqui do Eduardo, que eu acho que é uma pergunta bacana, que muita gente vê isso acontecendo, mas não sabe na prática o que quer dizer. Ele está dizendo que ele é novo no mundo da renda variável, aliás, seja bem-vindo aí, Eduardo, prazer ter você aqui. Pergunta dele, na recompra de ações, quando uma empresa abre um programa de recompra, o acionista ganha como? Ele ganha porque a empresa estabelece um preço maior que a cotação vigente, é isso? Eduardo, eu acho que é uma boa pergunta, até porque a gente tem visto muitas empresas com programa de recompra atualmente abertos, né? Então, tem a Vale, a Suzano, a Cozana, a Vibra, várias outras empresas aí que estão recomprando as suas próprias ações, e a empresa, quando está com um programa de recompra vigente, ela está dando uma sinalização que ela entende que um dos melhores usos do caixa dela é recomprar suas próprias ações, justamente porque estão desvalorizadas. Então, ela enxerga que as ações no mercado não estão refletindo o valor justo e, por isso, ela recompra. Então, ao invés dela distribuir dividendos, ao invés dela pagar dívida, ao invés dela comprar um concorrente, ela vai lá e usa o seu caixa para comprar suas próprias ações, né? Por que a recompra de ações é interessante? A recompra de ações é uma alavanca muito interessante de geração de valor para o acionista. Quando uma empresa recompra as suas próprias ações, ela acaba ficando com essas ações em tesouraria. As ações em tesouraria, lembrando, né, Lu, que a ação em tesouraria não recebe dividendo. Então, o dividendo vai ser rateado justamente pelas ações que continuam no mercado e na mão do controlador e dos acionistas de referência. Então, você acaba tendo um rateio maior. Quando a empresa cancela essas ações em tesouraria, você tem um lucro por ação maior. Então, você vai dividir o bolo do lucro ali. Vamos supor que a empresa tinha 100 milhões de reais de lucro e 100 milhões de ações no mercado. Ela tinha 1 real de lucro por ação. Se essa empresa recompra 10 milhões de ações e cancela elas, você está dividindo 100 milhões, não mais por 100 milhões. Você está dividindo por 90 milhões. Então, você passa a ter um lucro por ação maior e, com isso, você percebe que a ação acaba estando cotada num valuation até mais atrativo do que antes. Então, a recompra de ações, ela é uma alavanca fundamental. Nos Estados Unidos, é usado com muita frequência, muito por questões tributárias relacionadas à tributação de dividendo. e, enfim, eu particularmente, Lu, não sei você, mas eu adoro quando uma empresa anuncia e executa o programa de recompra. Porque tem muito da questão psicológica só. Aquela empresa anuncia que vai recomprar, o programa fica aberto durante um tempão, no fim, ela acaba não recomprando e só o psicológico foi afetado das pessoas. Lembrando que o programa de recompra, como o Fê disse, você não necessariamente precisa executá-lo. Então, é, obviamente, é sempre bom vocês analisarem quais empresas estão, de fato, acreditando que o seu papel está barato. Lembrando que uma empresa, ela tem poucas opções do que fazer com o seu caixa. Ela pode mandar para a CAPEX, por exemplo, reinvestir nas suas fábricas, enfim. Ela pode pagar dívida, como, por exemplo, a Clabin acabou de adiantar agora o pagamento de um bonde. Então, essas coisas de liability têm sempre que estar sendo avaliadas. E ela pode... Desculpa, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Termina, achei que você tinha terminado. Perdão, termina. Não, não, estou só falando sobre as opções, o que uma empresa pode fazer com o caixa dela. Ela pode investir, ela pode pagar dívidas, ela pode distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio, ou ela pode optar, caso ela acredite que esse é o melhor, a melhor alocação dos seus próprios recursos. Afinal, a empresa, melhor do que ninguém, sabe a diferença entre valor e preço. Então, ela tem uma visão extremamente privilegiada dos seus negócios. E assim que ela avalia que existe uma simetria muito grande entre o preço de tela, o preço cotado a mercado, e o valor, e o quanto ela acha que a sua ação vale, aí ela consegue fazer um cálculo de tiro, um cálculo de retorno, e avaliar qual que vai ser o melhor emprego ali do seu capital. Vai lá, Fê. Não, o que eu ia falar é que eu, enquanto você está falando aqui, eu fiz uma simulaçãozinha rápida, e uma das coisas que a gente, eu estou falando tudo isso do programa de recompra, mas um dos pontos principais é que você acaba recebendo um dividendo por ação maior. Então, usando exatamente esse mesmo exemplo que eu estava dando, você tem uma empresa que teve 100 milhões de reais de lucro e tem 100 milhões de ações emitidas. Ela teve um real de lucro por ação, e se você pegar uma política de 25% de dividendo, por exemplo, ela vai distribuir 0,25 centavos nesse caso. Se ela recomprou 10 milhões de ações e cancelou, você vai dividir os 100 milhões de lucro por 90 milhões de ações na base acionária. O lucro por ação, ele passa de 1 para 1,11, e o dividendo por ação, ele passa de 25 centavos para 28 centavos. Então, você consegue melhorar o seu retorno, você passa a ter um yield maior. Tá bom? Lu, é isso. É isso. Eu tento de pegar mais uma aqui, que eu acho que é... Pega uma rapidinha aí, estamos estourando. E a gente faz o gancho aqui para o AGF+. O Daniel Rodolfo perguntou, estou com IOC, IOC, yield on cost, para quem não sabe, tá, pessoal? Em BB Seguridade, muito além dos 6%. Vale a pena aumentar o meu preço médio e reduzir esse yield on cost para aumentar a quantidade de ações. Ô, Daniel, o yield on cost é uma métrica muito legal, mas cuidado para você não ficar aprisionado a ela, tá? Por que eu estou te dizendo isso? Para quem não sabe, pessoal, só resumindo, o yield on cost basicamente é o seu retorno em dividendos em relação ao seu preço médio, ok? Entretanto, a gente não pode se esquecer que o valor bruto recebido de dividendos por vocês, em cash, não em termos percentuais. Ele aumenta conforme a quantidade de ações de vocês aumentarem. Então, principalmente nesse início, tentem se atentar menos a preço médio e mais a quantidade de ações, claro, se o papel estiver abaixo de preço teto, tá bom? Então, particularmente, a BB Seguridade faz um tempo que eu não olho, mas eu acredito que esteja abaixo, sim, de preço teto projetivo. Eu tenho me baseado muito em preço teto médio ultimamente, né? Porque as empresas têm tido um pico aí de distribuição em 2022, então, para tentar mitigar um pouquinho isso, e isso, obviamente, repercute também para 23 e 24, então, eu tenho olhado cada vez mais preço teto médio para tomar as minhas decisões. Acho que para a BB Seguridade também é válido, tá? Isso vale não só para a BB Seguridade, pessoal, vale para qualquer outra ação em que vocês estejam com medo de fazer algum apode, de continuar fazendo apodes mensais para não desconfigurar, para não aumentar o preço médio. Então, tentem se desvincular desse sentimento, porque o preço médio, ele só serve para você olhar na sua corretora... Só serve para a declaração do imposto de renda, Lúcia. Só serve para a receita e para você olhar para a sua plataforma e falar, nossa, o meu patrimônio está rendendo, aumentou, caiu, o X%. Então, lembrem-se que isso é uma consequência de vocês comprarem bons ativos a bons preços. Boas empresas estão sempre evoluindo, obviamente, os seus múltiplos, teoricamente, estão sempre aumentando e a consequência natural disso é que o preço vá se reajustando. Então, eu particularmente tenho tentado me ater muito menos a preço médio e muito mais a preço teto, tá bom? Vale para todas, não só para a BB Seguridade, de olho no preço teto. E sendo muito sincero, eu acho que yield on cost e preço médio, elas são métricas que você pode ignorar tranquilamente no seu dia a dia, né? Elas só podem te trazer uma encoragem ali que faz você não tomar a melhor decisão muitas vezes. Eu acho que mais atrapalha do que ajuda, é isso que eu estou querendo dizer. Então, o yield on cost é um indicador que eu gosto de olhar e que me desincentiva a vender. Perfeito, mas não te ajuda na tomada de decisão, é isso que eu quero dizer. te ajuda gerencialmente na sua tomada de decisão. Pode até atrapalhar. Pode até atrapalhar, exatamente. Então, pessoal, usem o yield on cost como um inspiracional do tipo, legal, a meta é 6%, mas, mirando nisso, o juro composto, ele transforma esse 6% ano depois de ano em um retorno sobre dividendos, em retorno de dividendos e proventos muito superior do que o método. do que o método é. Legenda por Sônia Ruberti